Deixa eu te apresentar um dinamarquês chamado Martin Lindstrom. Ele passa mais de 300 dias por ano viajando pelo mundo todo e investigando pequenas pistas do comportamento humano. Ele acredita que é assim que se constroem grandes negócios e ele chama essas pistas de small data. Calma, não desligue, você está no lugar certo. Essa é a temporada 2 do ResumoCast, que está apenas começando. E há um tempo atrás eu descobri que negócios eram feitos por dados. Então negócios data-driven são o que vão funcionar. E a partir de agora, na segunda temporada do ResumoCast, eu, Gustavo Carriconde, terei a ajuda de especialistas e experts que são pesquisadores, cientistas, os próprios autores dos livros ou até mesmo empreendedores que possuem grande conhecimento e aplicam na prática as ideias dos livros apresentados, como é o caso de André Lima de Melo, o head de vendas de uma empresa de tecnologia chamada It Works. Essa empresa que eu estou trabalhando, ela nunca teve um processo de vendas bem estruturado. E aí, por conta de dados mesmo, de análise de small data, a gente conseguiu desenhar um processo efetivo onde a gente reduz custo e consegue ter uma efetividade de vendas muito boa. Então, algo que tem bastante relação com o que a gente vai conversar aqui é um processo comercial data-driven. Entendendo os dados, entendendo o comportamento dos nossos leads e dos nossos consumidores, e a gente consegue desenhar um processo bastante assertivo. Isso é o que eu faço. E é isso que irá acontecer. Não só nesse episódio, mas em toda a segunda temporada do ResumoCast, eu e a equipe que estou montando iremos trazer para você as melhores ideias dos mais relevantes livros de negócios, com a ajuda de diversos entrevistados que estão por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, achou que as surpresas acabaram? Peraí que tem mais. Para me ajudar nessa nova temporada, eu trouxe a jornalista Renata Liberica, que vai contribuir com a produção e co-apresentação dos episódios. E assim como eu e toda a equipe do ResumoCast, a Renata também está comprometida em empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. E vocês irão conhecê-la agora. Olá, eu sou Renata Liberica, jornalista, radialista e mentora em comunicação, e agradeço pela honra de fazer parte do seu dia a dia a partir de hoje aqui no ResumoCast. Obrigada, Gustavo, pela oportunidade única de compartilhar e aprender com essa tribo tão diferenciada de empreendedores que é o ResumoCast. Eu faço questão de enfatizar o meu respeito e minha profunda admiração pelo João Cristofolini, que durante meses da minha vida me inspirou, motivou e expandiu-me o mindset juntamente com você, Gustavo. Pois é, foi assim que eu vim parar aqui, através de um e-mail onde eu agradeci o imenso valor que o canal vinha agregando na minha carreira. Mas ser empreendedor, como já foi compartilhado aqui em vários programas, exige de fato muita coragem. E o João, como empreendedor nato que é, resolveu focar toda a sua força realizadora no seu projeto que vem sendo aí um grande sucesso. E eu, o Gustavo, e com certeza você que vem acompanhando esse canal, desejamos com toda a nossa intensidade a sua vitória, João. Que você continue inspirando muito mais pessoas com seus conhecimentos. E principalmente com o seu exemplo. E agora vamos ao que interessa. Lembra daquele primeiro cara que eu apresentei lá no início? O Marty Lindstrom é o autor do best-sellers Small Data. Ele inicia o livro propondo que você pense em um mapa-mundo. O planeta Terra parece gigantesco, mas os seres humanos, as pessoas, elas vivem suas vidas em pequenas localidades. E é lá que elas adquirem uma percepção de mundo que irá influenciar nos seus hábitos e comportamentos. É uma espécie de GPS comportamental que utilizamos para navegar pela nossa vida. É isso que define se caminhamos pelo lado direito ou esquerdo da rua, se escovamos os dentes em movimentos laterais ou circulares, se chegamos atrasados para compromissos, se somos pontuais ou se chegamos adiantados. Acredite, em cada pequena localidade, as pessoas fazem coisas de forma diferente. E eu, por ter tido uma carreira na aviação durante quase 20 anos da minha vida, pude visitar diversos lugares e conhecer essas diferenças na prática. E elas não são detectadas por câmeras ou algoritmos de inteligência artificial. Esses dados são invisíveis até mesmo ao monitoramento que ocorre nos sites que visitamos na internet. Esses dados são small data e eles requerem um observador humano. Mas como trazer esse assunto para o empreendedorismo? Bom, já falamos diversas vezes e esse assunto aparece muito nos livros que empreender é resolver problemas e que consegue decifrar as nuances de pequenos comportamentos humanos irá entender melhor os problemas das pessoas e estará mais capacitado para resolvê-los. Olha esse exemplo que traz o André sobre uma startup do Brasil que está utilizando small data. O varejo está sendo reinventado por causa dos small data. Estava vendo uma startup aqui de São Paulo que eles desenvolveram sensores e assim, grandes grupos Carrefour, Pão de Açúcar, esses caras eles são clientes dessa startup então eles têm setores e aí eles fazem análise do tipo entraram tantas pessoas na loja tantas pessoas que entraram nessa loja por exemplo, uma loja de departamento foram para o provador tantas pessoas que entraram no provador fecharam uma venda converteram qual a taxa de conversão de cada parte da loja qual a taxa de conversão de cada peça de roupa isso é small data e uma startup que está com dois anos daqui de São Paulo está atendendo os grandes varejistas do Brasil com um negócio tão simples que são sensores para gerar small data para negócios físicos Perceba bem que o André não falou que os computadores conseguem gerar o small data por conta própria os sensores auxiliam os seres humanos a interpretarem pequenos padrões de comportamento dentro das lojas até mesmo informações pequenas cada detalhe diz algo sobre você mesmo e a maneira como é a sua vida as observações feitas pelo autor desde conceitos de pontualidade culinária disposição dos elementos em um jardim um quadro em determinado cômodo e não em outro uma coleção particular e etc isso são indícios de nossas identidades que querendo ou não denunciam quem nós somos no que acreditamos o que faz sentido ou não para a gente essas informações geram diretrizes para que as empresas que criam bens de consumo possam desenvolver produtos para satisfazer uma necessidade ou um desejo das pessoas o advento do touchscreen, por exemplo dificultou a vida das pessoas com mais de 40 anos que estavam ali acostumadas a toques mais pesados teclas, alavancas em contrapartida, minha filha com 2 anos já usava a tela como especialista no assunto então essa evolução das teclas para o touch gerou vários efeitos eu não sei vocês mas eu já não escrevo com a mesma dinâmica que antes escrever a mão é algo que está se perdendo as mãos dos jovens estão cada vez mais fracas e com reentrâncias por conta de estar ali o tempo todo segurando o smartphone e é claro que as empresas de bens de consumo sempre atentas já estão desenvolvendo tampas mais fáceis de serem abertas portas de automóveis mais macias e gavetas que deslizam melhor definitivamente acaso é uma palavra nula no mercado que desenvolve produtos de consumo os smartphones também diminuíram o tempo de espera de expectativa porque está tudo ali fácil e no alcance desde informação até interação com os outros o autor chama essa geração de geração tomada ou adoletelas por causa dessa dependência dos jovens de terem sempre os telefones ali à mão a esmaldata que a busca dessas pequenas informações também possibilita descobrir a diferença entre a necessidade de um consumidor e a necessidade nacional mas em geral as duas são intimamente ligadas ele explica também que o conceito de um novo negócio começa num desequilíbrio ou então no excesso ou escassez de algo que tudo que hoje nós temos e nós interagimos pode ser reciclado ou seja visto por uma nova ótica no futuro ele diz que a sua função é essa descobrir esses pequenos dados para identificar o desejo que surge desse desequilíbrio voltando ao assunto de que as pessoas enviam sinais inconscientes o autor fala que na maioria das vezes precisa subverter regras para conseguir entrar em real contato com as pessoas que é essencial criar uma conexão com os nativos do país com o ambiente com a pessoa sem isso fica impossível garimpar as informações determinantes e o Martin ele se define como um camaleão por natureza porque ele se sente como se estivesse se transformando na pessoa com quem ele conversa durante aquele tempo ele usa afinidade a empatia para entender profundamente o outro e isso é uma arte uma arte comportamental que pode ser desenvolvida por cada um de nós mas talvez mais ainda do que small data um conceito que ouvimos falar muito hoje em dia é o big data e esse episódio não estaria completo se não explicarmos a diferença por que que big data tem sido tão glamourizado porque negócios que vão bem negócios que prosperam eles são orientados por dados dados são o insumo mais precioso de uma organização hoje então big data ele basicamente ele é o processamento e a análise de um conjunto enorme de dados é basicamente isso aí a gente pode a gente pode aprofundar falando dos cinco V's que tem o big data mas basicamente é o análise e o processamento de um conjunto enorme de dados sejam eles estruturados ou não então esses dados vem de diversas fontes e aí a gente fala de uma análise e processamento quase em tempo real desses dados e aí a gente fala de um volume de dados realmente expressivos e muito grande basicamente entrando na questão dos cinco V's que se apoia o big data que é volume porque é um volume absurdo de dados estava lendo um negócio que uma pesquisa que diz que até 2020 a gente já vai ter produzido 40 zettabytes é um volume absurdo de dados a maioria das pessoas que não sabe um zettabyte é um trilhão de gigabytes isso significa que a taxa de crescimento de dados está aumentando exponencialmente e alguns cientistas acham que isso acarretará muitos problemas para a humanidade pois não teremos mais espaço para armazenar todos esses dados enquanto que outros mais empreendedores conseguem identificar oportunidades de desenvolvimento tecnológico nunca visto antes como carros autônomos e a colonização de outros planetas mas vamos saber do André quais são os outros V's do big data variedade que 90% dos dados de um big data eles não são estruturados então a gente tem dados um pouco 10% estruturado agora 90% não é estruturado a gente fala de fotos vídeos som tweets e-mail e por aí vai então o big data ele tem essa capacidade de reunir todos esses dados de diversas fontes e fazer uma análise em tempo real só o facebook gera sozinho por dia 100 teras de dados todos os dias então é um volume absurdo velocidade como eu falei da questão do processamento uma vez que a geração desses dados é constante é necessário que essa análise e esse processamento seja feito de maneira quase em tempo real por conta do big data na China uma pessoa foragida da polícia foi encontrada em um show por uma câmera de segurança cara e assim aí o pesquisador o cientista de dados ele mostrou que esse esse dado essa informação que esse cara era alguém procurado pela polícia foi encontrado em 0,001 segundos é absurdo assim a velocidade que o cara foi encontrado então é desse tipo de velocidade que a gente está falando em big data tem um outro ponto também que é o parto V que é o V de veracidade uma vez que a gente faz uma análise de um volume tão grande de dados é importantíssimo e eu diria imprescindível a gente saber da veracidade desses dados se são válidos ou se não válidos e se são atualizados também a gente fala de veracidade já pensa na questão de é um dado verdadeiro é uma fake news por exemplo mas não é somente isso existem dados que eram verdade ontem que não são hoje então o big data ele tem que analisar isso e por fim o valor que como a gente abriu o episódio falando é os dados são o insumo mais importante de uma organização hoje em dia então isso é o big data fala um pouco sobre o que é small data falando sobre small data small data se trata de um volume de dados muito menor geralmente estruturado ele é muito bem estruturado e pode ser analisado a olho nu você não precisa de um cientista de dados para gerar insights olhando para o small data e aí tem algumas diferenças que a gente pode falar primeiro o volume segundo a questão de serem dados estruturados no small data tem a questão de localização geralmente big data a gente está falando armazenamento na nuvem small data ele pode estar armazenado no seu computador no seu pc ou no servidor local ou até na nuvem também no seu crm de vendas por exemplo mas para mim a principal diferença entre small data e big data é a questão do propósito pelo qual aqueles dados foram gerados em big data são diversos dados gerados e aí você analisa milhões de dados de milhões de fontes diferentes para procurar algum insight no small data a gente coleta dados com o propósito de gerar insights é proposital essa questão o Martin Lindstrom autor do livro tem uma empresa de consultoria e ele é contratado pelas maiores marcas mundiais como Pepsi Cola BMW e até a cerveja Devasa no Brasil para investigar diversos aspectos culturais em busca em busca small data que geralmente aumentam as vendas das empresas ele conta que o melhor observador é aquele que não conhece a cultura local nada melhor para falar sobre um brasileiro por exemplo do que um dinamarquês vamos ver um exemplo que ele cita no livro onde ele conseguiu com os seus olhos treinados e por ser um observador externo a aumentar as vendas de uma empresa de cereal na Índia a Índia é reconhecidamente um país colorido e vivo o que as pessoas não sabem que Martin Lindstrom percebeu essa small data em suas observações foi que as cores também criavam um padrão de consumo entre os nativos da Índia ele conta que uma marca de cereal muito famosa na Índia estava perdendo vendas de maneira repentina foi isso que levou Martin a um país e com suas observações ele percebeu algumas esmaldatas que explicavam essa queda nas vendas mas para compreender esses pequenos dados ele precisou estudar também a relação entre sogras e noras na Índia que para os ocidentais é bastante incomum na Índia o relacionamento entre noras e sogras mamji palavra em duque significa mãe honrada é um tema muito importante as sogras lá tem cada vez mais poder nos lares o que é um reflexo do poder feminino da cultura desse país com as inovações da sociedade essas relações algumas vezes se tornam ríspidas gerando conflitos essas novidades mulheres que trabalham que usam roupas provocativas ou inapropriadas no conceito da sogra ou que não seguem estritamente os ritos religiosos da casa do marido acabam levando a violência em alguns casos em 2013 na penitenciária Tihar em Delhi uma ala era reservada só para sogras grande parte dessas sogras estavam presas por atacarem as suas noras em excesso de raiva e esse poderio das sogras nos lares indianos nada mais é que uma reação das mulheres mais velhas uma espécie de vingança do que aconteceu a elas quando jovens de acordo com a tradição essa relação é quase que serviu porque literal e simbolicamente a sogra é a proprietária administradora do lar é como se a Nora é aquela que abre a porta da casa enquanto a sogra é aquela que aguarda dentro então para você ter uma noção a Nora só pode falar se for solicitada e se falar são poucas e limitadas palavras o autor define essa relação como amor-ódio mesmo nos lares que as sogras e as noras tem um bom relacionamento entrevistando noras e sogras Martin teve que focar na sogra ele levava ela para a cozinha e tinha que deixar sua assistente com a Nora as duas se colocavam como responsáveis pelas compras e pela cozinha da casa mas o autor percebeu que as especiarias mais usadas na cozinha eram das cores das roupas das sogras os quartos das sogras também eram muito coloridos enquanto o quarto das noras eram sempre aqueles das cores mais pálidas Martin percebeu então que na verdade quem realmente mandava na cozinha eram as sogras portanto para as sogras o conceito do cereal natural era aquele com as cores das suas especiarias já para as noras era o verde ou as cores mais sobras para satisfazer os dois lados Martin agregou ao rótulo dois conceitos mantendo as cores mais vivas na altura do campo de visão das sogras que possuem uma menor estatura e as cores mais neutras e com tons de verde na altura das noras finalmente com essas alterações o cereal voltou a vender como antes como todos os outros relatos do Martin no livro esse também partiu da observação das maldades pequenos dados observados tabulados e que aliado a outras informações coletadas possibilitaram uma releitura uma adequação com o intuito de aprimorar ou aumentar as vendas de um determinado produto mas na prática small data também pode ser utilizado para aumentar as vendas de uma empresa utilizando os CRMs por exemplo que são os softwares que gerenciam as relações com os clientes e os diversos estágios das vendas voltando para a minha área como eu uso em vendas essa questão eu percebo o CRM que eu uso hoje aqui no negócio que eu trabalho eles já estão se encaminhando para essa linha de small data então de dashboards inteligentes de análises inteligentes eu consigo por exemplo eu otimizei o nosso negócio aqui entendendo as nossas taxas de conversão eu entendi que por mês entram X leads desses X leads eu converto 30% para reuniões dessas reuniões 20% eu converto em vendas então analisando esses números tão simples tão básicos eu consigo ter um insight de por exemplo eu quero bater determinada meta quantos leads eu tenho que começar lá no início tenho que colocar a mais no início do processo então eu consigo basicamente olhando para esses dados olhando para esses números aumentar o meu número de vendas por exemplo falando de uma aplicação numa área comercial aumentar o meu número de vendas sem necessariamente melhorar o processo de vendas simplesmente olhando para os dados algumas dicas então para quem quer implementar no seu empreendimento ou na empresa onde trabalha uma cultura de small data primeiro você precisa ser assertivo na coleta de dados você precisa intencionalmente e propositalmente pegar esses dados e desenvolver uma cultura de olhar esses dados por exemplo em vendas agora tem um movimento que o pessoal colocou um cargo que eles chamam de sales ops que é uma pessoa que é bem data driven pega um engenheiro ou um menino que está estudando matemática e coloca sentado do lado de um vendedor e fala cara você vai olhar meu CRM comigo e aí ele vai falar quando vem tal nicho de negócio você demora três semanas para fechar quando vem de determinado nicho você fecha em três dias então é melhor você gastar a maior parte do seu esforço para esse nicho que fecha em três dias ou esse mesmo menino pode olhar e falar mas esse aqui que você demora três semanas para fechar você fecha um negócio que é cinco vezes maior então essa conta a gente consegue aplicar e ter diversos aprendizados olhando para os dados mas eu acho que o fator determinante é desenvolver uma cultura de olhar para os dados olhar para números para dados para informações é cada vez mais fica óbvio que as empresas e as organizações e os empreendimentos que se destacam são aqueles que olham para os seus próprios números são aqueles que se conectam com o seu cliente com a sua persona então vamos conhecer um método que o autor apresenta no livro que irá facilitar ao empreendedor estar mais atento às pistas do small data teve uma questão em comum em todas as experiências relatadas no livro sempre algo estava faltando na vida daquelas pessoas um desejo normalmente inconsciente e não atendido identificando que desejo era esse o autor diz que se aproximava daquela lacuna que precisava ser preenchida por um novo negócio marca ou produto baseada em toda essa experiência Lindstrom desenvolveu um método chamado 7 C's coleta comunicação conexão causalidade compensação e conceito foi através desse método que o autor desenvolveu essa capacidade de estar atento e meio que dissecar o significado da small data nesse processo o Martin assumiu a postura investigativa nessa prática constante de deixar de lado a sua maneira de ver o mundo que normalmente define e julga tudo o que vê de acordo com sua própria interpretação ficou claro que ele pratica o desapego das suas próprias ideias para poder mergulhar no mundo da outra pessoa no livro ele relata que notava se o caminho de investigação estava certo ou não de acordo com a própria linguagem corporal dos entrevistados isso demonstra o que? uma conexão profunda um mergulho no mundo do outro fazendo o link com o nosso dia a dia muitas vezes a gente diz que quer entender outra pessoa o que de fato ela precisa mas o tempo inteiro nós colocamos a nossa visão de mundo nessa comunicação e é aí que mora o problema se você não abre mão mesmo que temporariamente da sua forma de interpretar o mundo fica difícil enxergar através dos olhos do outro porque existe todo um contexto ali por trás daquela pessoa para que ela tenha se tornado quem ela é como ele diz no livro o contexto social a história familiar e pessoal de cada um influencia diretamente no que ela pensa sente e consequentemente nos seus hábitos cada um de nós em nossos esmaldata temos evidências do que somos e também dos nossos desejos e o autor expande a nossa visão para a capacidade de desenvolver essa habilidade de detectar opções e possibilidades em nossas vidas não apenas pela idade de experiência mas principalmente quando escolhemos abrir as nossas mentes não é à toa que o autor se auto-intitula como um detetive de pequenos dados um pesquisador do DNA emocional bem muita coisa já foi falada sobre small data e vimos também um método que facilita a coleta de small data mas por que é que então é tão difícil implementar na prática uma cultura que facilita um melhor entendimento sobre o seu próprio cliente eu percebo que muitas coisas que nos atrapalham no dia a dia dos negócios não são só nossas derrotas mas são nossas vitórias como assim é aquele famoso não deu certo até aqui o seu Manuel da padaria falou não rapaz tenho padaria há 40 anos sempre deu certo e eu nunca olhei para essas coisas de planilha de números de dados pelo fato de ter dado certo até aqui não há uma predisposição em mudar e a gente sabe olhando para o futuro que infelizmente negócios que não são orientados por dados tem seus dias contados eu acredito que essa essa dificuldade vem por conta de uma questão cultural mesmo principalmente o brasileiro ele tem essa questão de não eu resolvo não é o jeitinho brasileiro deixa eu abrir um parênteses aqui estava conversando com um amigo que ele é ele foi um amigo de igreja ele está lá no Canadá fazendo faculdade lá no livro na aula de ética estava escrito assim no livro dele a ética pode ser variada de acordo com a cultura de um local por exemplo há no Brasil algo chamado jeitinho brasileiro que se trata de uma desculpa para eles não serem éticos cara que vergonha ele mandou print disso mas enfim fecha aspas e vamos voltar aqui o brasileiro tem muito essa questão da lábia de deixa que eu desenrolo deixa que que eu resolvo que eu improviso então essa questão cultural pode ser um problema para esse processo orientado por dados falando da minha experiência eu trabalho com vendas e eu comecei a trabalhar com vendas em uma época que assim vendedor ele tinha que usar abotoaduras da Montblanc e de Ferrari para as reuniões porque era isso que fechava com lábia e aí em um momento que a gente falou o seguinte ó você tem que é processo não é sua lábia não é seu talento é seguir um processo é seguir uma metodologia muita gente tem muita dificuldade em virar essa chave né então eu acredito que a questão cultural é o maior impeditivo para um processo orientado a dados uma das características dos empreendedores é que eles são extremamente ansiosos querem executar a todo custo querem ver o dinheiro entrando os clientes chegando o seu produto ou serviço fazendo sucesso no mercado e aparecendo nas mídias sendo reportagem de TVs rádios mas essa ansiedade toda ela pode atrapalhar no processo de coleta e entendimento do small data small data é validação small data é compreensão do problema e a única forma de aperfeiçoar a sua solução ou o seu produto ou o seu serviço é estabelecendo um looping de feedback onde informações pequenas do mundo real que vem de hábitos e comportamentos e opiniões das pessoas possam ajudá-lo a melhorar os seus produtos ou serviços esse é um erro clássico que inclusive vocês falam disso pelo menos lá dos primeiros livros no resumo cast vocês sempre falam disso dessa questão da validação das ideias o empreendedor que cai no erro de confiar nas suas percepções não eu acho que o mercado tem essa necessidade com base no que eu acho eu vou desenvolver uma solução sem validar sem levar isso para o mercado sem ir para a rua conversar e esse ir para a rua conversar basicamente a gente está falando de esmaldata eu sim concordo contigo que esse é um dos maiores problemas essa questão de você por ansiedade não eu quero ver minha ideia validada eu quero colocar aí as pessoas vão gostar ao invés de seguir o modelo de faz o MVP valida esse processo deixa o mercado criticar a sua solução e aprende com isso e depois lança uma versão ou muda ou vai ter que pivotar essa ideia mas eu acho que esse é um dos grandes problemas principalmente para quem está começando é esse anseio de eu quero resultados rápidos e você acaba não validando a ideia eu acho que nos primeiros meses de qualquer startup ou qualquer empreendimento a melhor bonificação o melhor pagamento que você pode ter se chama aprendizado então você pega todo aprendizado que você tem é ouro então você pega aquilo e esses aprendizados vão te fazer ter um negócio próspero e longínquo Martin Lindstrom descreve no seu livro que recebeu um telefonema de um homem de negócios da Rússia o homem dizia que queria lhe contratar para lançar um novo empreendimento e queria faturar um bilhão de dólares por ano quando perguntou qual era o negócio o homem disse que essa decisão caberia ao próprio Martin alguns dias depois o autor embarcava para um voo direto a Moscou e ele deu início a um trabalho de pesquisa e coleta de small data que resultou na criação da Man Magazine o primeiro site de e-commerce da Rússia ele passou meses tirando fotos fazendo vídeos anotações ele pedia para passar uns dias nas casas das pessoas e anotava tudo foi assim que descobriu a importância e influência das mães nas famílias russas isso foi essencial para a criação desse negócio se você está pensando em começar um negócio seja um negócio de um bilhão de dólares ou apenas tem uma ideia e você fica dentro da sua casa entre quatro paredes planejando e escrevendo um plano de negócios com previsões para 10 anos muito provavelmente isso é um sintoma de que você está ignorando o small data hipóteses precisam ser verificadas e validadas pelos empreendedores fora das quatro paredes no mundo real que é o lugar onde a small data ocorre formulários de pesquisas com perguntas que induzem o entrevistado a respostas são ferramentas que mais iludem os empreendedores do que ajudam você acha que basta criar um aplicativo ou site e perguntar para um amigo ou um familiar se ele compraria o seu produto muita gente comete esse erro e provavelmente o entrevistado irá dizer que sim pois ele não quer afetar a relação que tem com você ele não quer lhe dar um feedback negativo para ele vale mais a pena preservar essa relação do que falar honestamente sobre as suas objeções quanto ao valor que o seu produto lhe proporciona mas quando o entrevistado estiver sozinho com o cartão de crédito deles nas mãos prestes a fazer a compra podem surgir alguns atritos que nem mesmo ele levou em conta para responder o seu questionário os investigadores de small data não acreditam no que os entrevistados dizem que irão fazer eles acreditam nas observações feitas através de comportamentos espontâneos do dia a dia das pessoas e se você gostou das novidades dessa segunda temporada se prepare então para o próximo episódio tem muitas surpresas vindo por aí lembre-se de fortalecer também a sua mentalidade empreendedora aprofundando seus conhecimentos lá no resumocast.com.br e para garantir o conteúdo imperdível da próxima semana já assina aí gratuitamente o podcast no seu celular assim o resumo cast te acompanha onde você estiver resumo cast fica por aqui eu Renata Liberica e Gustavo Carriconde te esperamos no próximo episódio até mais então Gustavo obrigado cara pela oportunidade de conversar sobre esse tema confesso que fiquei surpreso e extremamente grato e quero me colocar à disposição para quem quiser conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema o link do meu linkedin vai estar aí na descrição e pode pode fazer contato comigo e vai ser um grande prazer a gente bater um papo agradeço então as pessoas que se envolveram de alguma forma para a produção desse que foi o primeiro episódio da segunda temporada do resumo cast obrigado ao nosso entrevistado André Lima de Mello a minha co-apresentadora Renata Liberica obrigada Ana Paula Toppel André Macan e Otoniel Nascimento um agradecimento também a todos os empreendedores que participam do resumo cast tribos e agora eu quero deixar o maior agradecimento de todos e eu quero reverenciar alguém que foi e continua sendo a essência principal e o motivo pelo qual o resumo cast existe obrigado a você que nos escuta empreendedor brasileiro que apesar de todos os desafios consegue nos acompanhar semanalmente e está comprometido com o seu crescimento e evolução na próxima segunda-feira iremos falar de startups e o livro do resumo cast será O Estilo Startup que é o segundo livro de Eric Ries também conhecido no Brasil como Eric Ries e que também é o autor do bestsellers Startup Enxuta e para me ajudar a explorar as ideias desse grande livro além de Renata Liberica eu terei a ajuda de um entrevistado muito especial que participa já há algum tempo do ecossistema de startups brasileiro ele já foi fundador de startup fundador de aceleradora para startups ele já foi legislador é palestrante e também escreveu um livro sobre startups e se você não conhece Felipe Matos acompanhe o próximo episódio do resumo cast pois eu bati um papo fantástico com ele vamos entender qual que é o discurso de venda de um produto novo que a gente vai lançar no mercado se eu sou uma corporação eu tenho que fazer algumas reuniões para convencer os meus gestores de que é necessário a gente fazer isso provavelmente eu vou contratar uma agência de pesquisa de mercado para me dar algumas informações sobre o público-alvo para fazer isso eu tenho que primeiro aprovar um budget aí eu faço uma RFP que é um request for proposals para fazer uma seleção de uma empresa parceira para me ajudar escolha a empresa que vai me ajudar isso vai para a área jurídica depois vai para a área de compras que negocia e vira contrato nisso aí já se passaram uns 3, 4 meses uma startup faz um teste AB no Facebook e te dá a resposta no dia seguinte e não esqueça de ter mais coragem assumir mais riscos e aceitar a culpa de tudo que acontece na sua vida um abraço e até semana que vem e aí Se inscreva no canal